Fala ligado, no vídeo de hoje, Vulcão Lascar entra em atividade. Há riscos para o Brasil? O Vulcão Lascar localizado na região de San Pedro do Atacama no Chile teve as atividades elevadas a partir de um sismo. Ele lançou uma nuvem de cinzas e gases com mais de 6 mil metros de altitude. Alguns montanhistas foram surpreendidos pela nuvem de fumaça enquanto estavam na montanha. Na gravação percebe-se o medo dos montanhistas diante da explosão, mas felizmente, ninguém ficou ferido. As estações de monitoramento Cerney Jumin, instaladas nas proximidades do Vulcão Lascar, registraram um terremoto associado à dinâmica dos fluidos, no interior do sistema vulcânico, publicou o Serviço Nacional de Geologia e Mineração do Chile. Uma coluna eruptiva com aproximadamente 6 mil metros acima do nível da cratera foi gerada, apontou o relatório. Assim, o Comitê de Emergência acionou os protocolos de segurança para cidades da região como Talabre e isolou uma área de 5 quilômetros ao redor da cratera do vulcão. O Lascar possui 5.592 metros de altitude e é um dos vulcões com mais fácil acesso do Chile e apresentou atividades vulcânicas como essa em 2006 e 2015. Em 21 de abril de 1993, o Lascar entrou em erupção pela última vez. A atividade vulcânica intensa gerou uma nuvem de gases e cinzas que chegou ao Brasil atingindo grande parte do Rio Grande do Sul e algumas cidades de Santa Catarina. No entanto, especialistas apontaram que aquelas cinzas não eram tóxicas. Os voos da região também foram suspensos. De acordo com o Centro de Monitoramento de Cinzas Vulcânicas de Buenos Aires, a nuvem de fumaça avança para o sudoeste e não afeta os voos de outras regiões. Agora gostaríamos de ouvi-lo, o vulcão Lascar pode ameaçar novamente os estados do sul do Brasil com suas cinzas? Deixe o seu comentário abaixo. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.